E a Caixa Econômica Federal informou nesta semana que bloqueou centenas de milhares de contas no Caixa Tem por suspeita de fraude. Se você tentou acessar o aplicativo para saque ou consulta do auxílio emergencial e viu a mensagem de que a conta foi bloqueada e deveria procurar uma agência, fique atento ao calendário lançado ontem para regularização de quem precisa realmente do benefício. Vamos aqui então ao calendário para você tomar nota, se você teve lá o seu auxílio, a sua conta bloqueada, quem faz aniversário nos meses de janeiro, fevereiro e março já pode procurar as agências a partir de hoje, dia 24. Nos meses de abril e maio, procura a agência de 27 a 31 de julho. Nos meses, quem nasceu nos meses de junho e julho, procura a agência entre os dias 3 e 7 de agosto. Aniversário no mês de agosto, setembro e outubro, do dia 10 ao dia 14 de agosto. E quem aniversaria em novembro e dezembro, deve procurar a agência entre os dias 17 e 21 de agosto. Nós vamos conversar a partir de agora com o superintendente da Caixa Econômica Federal no Piauí, Jonathan Valença, a quem a gente deseja um bom dia, agradece pela disponibilidade de atender ao Notícia da Manhã, tirar as dúvidas de quem está com esse problema. Que tipo de fraude foi verificada, superintendente, que terminou ocasionando o bloqueio? E de que forma a Caixa vai receber esses clientes? São agências específicas? Explique para nós o que está previsto aqui no Piauí, por favor. Bom dia, bom dia a todos. É importante esse espaço para que a gente esclareça as pessoas do auxílio emergencial, esse que é o maior programa de pagamentos do governo federal e que visa suportar as pessoas nesse momento difícil da pandemia. Então, o que é importante ser dito? Primeiro, são algumas pessoas que estiveram a sua conta bloqueada de maneira preventiva. Ou seja, é importante dizer que não teve nenhum problema com o seu auxílio emergencial. As pessoas estão recebendo, estas pessoas, essas algumas pessoas, estão recebendo uma mensagem no próprio aplicativo Caixa Tem, e nesta mensagem já diz o calendário de quando ela pode ir fazer a regularização. Então, é importante que se diga também que não houve nenhum tipo de fraude envolvendo a Caixa de maneira geral, não houve invasão de aplicativo, nada disso aconteceu. O que aconteceu foi que foram detectadas, a Caixa conseguiu perceber pessoas que tentando se passar por outras no aplicativo Caixa Tem. Essas pessoas, de alguma forma, por exemplo, pegaram informações com as pessoas através de sites maliciosos, de WhatsApp, se passando por atendentes do governo federal, enfim, de formas que pegou os dados da pessoa e tentou acessar o aplicativo Caixa Tem dessas pessoas. Então, o que foi que a gente fez? Bloqueou as contas que, porventura, nós tínhamos dúvida se era a pessoa beneficiada. Então, são algumas pessoas que tiveram a conta bloqueada por segurança. E é importante que as pessoas só compareçam a qualquer agência da Caixa, respondendo a tua pergunta, para que tudo funcione de maneira simples, dentro deste calendário de desbloqueio que foi estabelecido. Ou seja, as pessoas que tiverem a mensagem no Caixa Tem procuram qualquer agência na data que está mostrando no Caixa Tem. Bom, a pessoa precisa levar algum tipo de documento. Quanto tempo deve levar esse procedimento, comprovação de informações? Não sei, para que ela tenha o recurso liberado. Ok, o CDS desbloqueio é rápido, ela precisa levar o documento de identidade original, sempre, um e-mail válido dela, para o caso de a gente precisar recadastrar o Caixa Tem. Isso tudo demora 15 minutos. Quantas agências vão estar abertas para esse trabalho? E a partir de que horas as pessoas podem procurar? Vai haver horário diferenciado de atendimento? Nós já estamos atendendo em horário diferenciado, as agências, o horário de funcionamento dos bancos hoje é de 10 às 14, a Caixa está funcionando de 8 às 14, para atender as pessoas nesse momento de todo o auxílio emergencial, desculpa, do auxílio emergencial, de acordo com os calendários. Então, lembrando que também tem um calendário simplificado do auxílio emergencial, que agora as pessoas recebem só pelo mês do aniversário. Então, qualquer agência da Caixa, você que teve a mensagem no aplicativo Caixa Tem de algum tipo de bloqueio, pode procurar, mas lembre-se que neste momento a gente está atendendo só quem nasceu nos meses de janeiro, fevereiro e março para esse desbloqueio. A partir do dia 27 começamos com mais meses e aí sempre olha a data que está lá no Caixa Tem. Então, já aproveitando o espaço, amanhã, no sábado, nós teremos a abertura de algumas agências no Piauí, as maiores agências estarão abertas, para atender as pessoas do auxílio emergencial, visto que a partir de amanhã os nascidos em janeiro podem fazer saques e movimentações das parcelas recebidas até agora nesse novo calendário simplificado. Nós temos um lockdown parcial, uma restrição de atividades no município de Teresina. Ainda assim, as agências vão funcionar, Superintendente? Nós solicitamos à Prefeitura de Teresina, em função da importância que é este momento, de terem pessoas que precisam dessa movimentação, é importante salientar que algumas pessoas não têm celular e precisam movimentar em espécie o recurso do auxílio emergencial e nós temos certeza que teremos uma indicação favorável, visto que a Caixa tem tomado todas as providências para mesmo atendendo tantas pessoas como é o auxílio emergencial, manter o distanciamento, a segurança, medidas de proteção. Nossas agências têm máscara, caso o cliente seja uma pessoa mais humilde, que não possa adquirir, então ele vai estar sempre sendo atendido com máscara, com álcool em gel, mantendo o distanciamento, com metade das cadeiras só sendo ocupadas para que haja distanciamento e segurança para os clientes. Finalizar, Superintendente, aproveitando a sua participação, o saque emergencial do FGTS. Há denúncias, há reclamações, na verdade, de que algumas pessoas estão encontrando dificuldade em realizar o procedimento para ter o recurso disponibilizado. Bom, onde é que essas pessoas, aonde devem se dirigir para conseguir acessar o dinheiro? Bem, as pessoas, o único problema que nós temos, que não é um problema, não é uma situação que algumas pessoas reportaram, é que ao entrar lá no aplicativo Caixa Tem, não encontrou a conta aberta. Então, a pessoa é do Caridade de Janeiro, por exemplo, já está com o recurso na conta digital e não conseguiu acessar pelo Caixa Tem. Isso aconteceu nos casos em que o cadastro da pessoa no FGTS estava com alguma divergência. Como regularizar? Direto no aplicativo FGTS, observa sempre, quando for usar esse aplicativo, se o desenvolvedor é a Caixa Econômica Federal. Então, no aplicativo FGTS, a pessoa atualiza seus dados e, automaticamente, o banco faz a abertura da conta digital. Queremos agradecer ao Superintendente da Caixa no Piauí, Jonathan Valença, pelas informações que trouxe a notícia da manhã. Muito obrigado, Superintendente. Eu é que agradeço mais uma vez essa importante pauta de serviço. Um ótimo dia para o senhor.